Olá japonêsicos, hoje eu e minha mãe viemos almoçar e eu vou compartilhar nossa comidinha com vocês Não abre? Será que é pra lá? Acho que é pra lá Olha, o nome do restaurante que a gente vai hoje é esse daqui Aqui é um lugar que faz casamento, mas lá pro fundo, aí tem esse restaurante Olha, que bonitinho Tem direito ao drink bar E esse aqui é o nosso menu de hoje pra gente escolher Aqui é pro jantar O que tem de drink, será? Tem que pegar também pra mim Você quer? Eu vou pegar lá Chegou a salada! E na nossa entrada eu pedi com salmão e maguro A sopinha Sopinha de milho Será que tem aquelas casquinhas que eu gosto? Ah, tem, tem um pouquinho O nome do livro Tem uns quadrinhos também Chegou mais pão E essa minha salada E essa minha salada tá com molho com camarão Incrível, um molho italiano Bem refrescante Tudo que eu pedi nesse calor Chegou o meu frango Olha o pãozinho Pega um pãozinho Eu falei, nossa, o frango é muito grande Mas é muito bom Ele é crocante por cima, fofinho por dentro E o molho que parece ratatouille com berinjela Molho de tomate Tá uma delícia Esse é o prato principal da minha mãe Macarronada com camarão Eu não quero, eu não quero Não quero aparecer hoje no blog Da japonesa Esse molho que tem aqui com berinjela é muito bom Chegou um pão de chá verde Minha mãe aceitou mais pão Esse daqui é com chocolate Eu não sei Como é que a gente não aguenta comer tudo isso Foi feito agora Tá quentinho Horário da sobremesa Torta de maçã com sorvete de baunilha e creme de morango E uma sorvete de pistade Japonescos Vou terminar aqui a minha refeição Com meu cafezinho A localização tá aí no vídeo Pra quem quiser saber Eu achei que super compensou Porque o prato principal já vale quase o valor da refeição toda Gostei de conhecer Quero vir mais vezes com as minhas amigas Eu não sei se é porque horário de almoço Mas no ambiente aqui só tem mulher Não tem um homem É só mulher Graças a Deus É porque a gente fica mais livre É, minha mãe fala assim É porque ela fica mais à vontade É, homem Geralmente o homem olha pra outra mulher Olha a história da minha mãe Ah, mas é verdade Uma vez eu estava lá na cama Uma senhora Porque eu estava lá Ela não gostou Ela não gostou E ela tinha bebido uma cerveja lá Com o japonês dela E começou a jogar escândalo Até a próxima vlog Tá, vamos Escrita de love Pra tirar foto Bem fotogênico o lugar Tem a floricultura Tirei várias fotos aqui Vai estar lá no meu Insta Aqui É a igreja Que na verdade é mais pra Só pra um lugarzinho Mesmo pra casamento Porque não tem missa aqui não E essa pedra que tem aqui no meio É com grama Ela é em formato de coração Olha Vou mostrar pra vocês É um coração Olha que lindo Parte do vídeo super útil Pra quem mora no Japão No Gyomusupa Que é o congelado verde Que os japoneses Que os brasileiros chamam aqui Tá vendendo açaí com banana 500 gramas Eu já provei É uma delícia Todo mundo tá comprando Se você ainda não conhece Passa aqui no Gyomusupa Olha 645 Muito bom Alguém já comeu Isso daqui Sabe dizer se é bom Bom Até vocês comentarem Eu já vou ter experimentado Tem de vários sabores Olha Cara de bom Tá escrito Bapa Cereja E aqui os sorvetinhos Esse daqui Olha É um sorvete Que vem dentro De uma barra de chocolate De garrafinha Tem um chocolate E café Só para o cari Só para o cari É Ah, você sabe Ah, que lindo Só para o cari Para nós Oh Posso fazer? Um chico O abacaxi Tá lindo Tá lindo Esse aqui É que eu não sabia Ah, você tem que fazer o campai na câmera Ela vai falar que você tem que fazer o campai lá Tomou, né? Ah Não soube esperar Não soube Hum Pronto Tá Ó Então Meu pai Vendendo Tá Dado Gente Olha Ele é bonito Olha Olha Que Fanta coisa Fanta Olha Meu gole nuclear Um 裤 É Meu gole warfare um Tracinha Não Esse Ah, veio pouco abacate. Eu esperava mais abacate. Tá pouco abacate. Olha que lindas as bebidas delas. Que chique. Ai, que inveja. Nossa, quer coco? Porque não lá é coco, seranjas? Acho que é, né? Tá pegando a sorrida. Olá, japonésicos. Quando vocês acham que já viram de tudo no Japão, eu apresento pra vocês a máquina de venda automática que vende jornal. Sim, aqui tem todos os tipos de jornal. Como agora tá de noite, todas estão com essa escrita vermelha dizendo Uri Kire. E todos estão esgotados. Náquina que vem de jornal. Tchau. 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 Tchau.